Eu agora converso para falar a respeito de uma ponte que vai sair do papel finalmente aqui em Joinville. É uma das mais esperadas para melhorar a mobilidade urbana na Zona Sul. Sabrina Guiar tem os detalhes, porque esse edital já foi lançado e aí conta para a gente os detalhes. Acabou então a espera, Sabrina? Já tem uma data para isso começar na prática a funcionar? Boa tarde mais uma vez para você. Olá, Kelly. Bom, a gente sabe que quando tem um edital de licitação tem todos os trâmites legais. Se tudo correr bem, quem sabe no primeiro semestre a gente tem uma empresa definida para depois ter o início da execução das obras. A tão sonhada, tão falada Ponte do Ademar Garcia ou Ponte de Joinville, que deve ligar aí na área da mobilidade, como você falou, Kelly, duas regiões tão importantes para a cidade quando o assunto é ir e vir, Zona Leste, junto ali com Ademar Garcia, Zona Sul da cidade e ajudar nessa trafegabilidade. Então a boa notícia é que ela começa a sair do papel essa execução da obra, porque a licitação, o edital, foi confirmado, foi publicado pela Prefeitura aqui de Joinville. Então deve acontecer a contratação da empresa, um financiamento inclusive internacional, porque vem um fundo, que é o Fundo de Financiamento do Desenvolvimento da Bacia do Prata, que é o Fundo Plata, tão comentado também para a construção dessa ponte, dessa obra, e que inclusive permite que empresas não só do Brasil, mas também de outros países, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, possam também se candidatar a fazer parte desse projeto. A ganhadora deverá então fazer todo um trabalho de readequação do sistema viário, inclusive no entorno, como por exemplo, iluminação pública, entre outros estudos, e aí a documentação pode ser entregue, atenção, até o dia 14 de março, às 9 horas da manhã, na unidade de processos da Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura de Joinville. Nesse mesmo dia, deve acontecer já na sequência a abertura das propostas, e como eu disse, tem uma burocracia, não havendo qualquer intervenção judicial, tendo uma empresa definida, aí sim a gente começa a entender o que será a execução da obra dali para frente. Também deve acontecer uma análise do contrato, a previsão é de 30 meses até que tudo possa estar sendo concluído, para a gente ter a ponte do Adhemar Garcia. Projeto de 40 milhões de dólares, projeto grande, é uma obra grandiosa para a cidade, a gente está falando aí de um projeto que vem da linha verde, eixo ecológico Leste Joinville, e o total, 833 metros, quase um quilômetro de comprimento, e 26 de largura para a ponte do Adhemar Garcia. Portanto, a primeira expectativa é essa, 14 de março, para a gente ver certinho se tem uma definição, com a abertura das propostas, e aí ele dá sequência ao projeto da ponte do Adhemar Garcia, e execução das obras em 30 meses, que é o prazo. Obrigado. Obrigado.